Olá pessoal, nesse episódio de Veículos Histórias conheceremos a origem da mecânica mais famosa e aclamada do mundo automotivo, o motor V8. Muitos vão pensar que surgiu nos Estados Unidos, visto que é o mercado mais notório por usar esse layout. Mas o primeiro surgiu mesmo na França, com Léon Le Vabassé, que foi um visionário e adotou diversas soluções muito à frente de seu tempo, sendo uma engenharia tão refinada que surpreende até hoje. E sua mecânica acabaria equipando o sensacional avião 14 Bis de Santos Dumont. Mas antes de conhecermos essa incrível história, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Nos primórdios da indústria de motores a combustão interna, o layout era somente de um cilindro, sendo que em sua maioria eram montados na horizontal, e logo provaram ser capazes de movimentar veículos sem necessidade de usar cavalos, nascendo assim o automóvel. E com a invenção, uma nova indústria. Os sócios alemães Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach passaram a empregar motores em qualquer veículo. No entanto, eles decidiram fazer projetos mecânicos mais ousados, e planejaram fazer um motor de dois cilindros ao invés de um, já que assim teriam, em teoria, o dobro da potência. E em 1890 patentearam V2, cuja inclinação das bancadas era de apenas 17 graus, e sua potência era de um cavalo e meio. Por dentro, o virabrequim era simples com apenas um moente, que era ocupado por duas bielas. E no mesmo ano, os sócios alemães fundariam a Dailer Motor em Gesellschaft, e passaram a expor as suas invenções por toda a Europa. E numa exibição em Paris, acabou atraindo a atenção de um jovem, e seu nome era Léon Le Vavassé, nascido no dia 7 de dezembro de 1863, na pequena comuna Le Mesnil-le-Val, que fica na região da Normandia, ao noroeste da França. Le Vavassé era filho de um oficial da marinha, e estudou belas artes, já que esse era um de seus talentos. Porém, ao ver o estande da Dailer, e um barco com motor da empresa navegando no Rio Sena, arrebatou o jovem de um jeito que lhe abandonou as telas e os pincéis. E a partir de então, Léon passou a estudar e entender como os motores funcionavam. E inclusive trabalhou para o inventor Fernand Forrest, que criaria muitos motores, e é o inventor da roda-raiada para automóveis. A incursão na indústria motorizada francesa levou o jovem a conhecer Clément Adé, um engenheiro e inventor muito produtivo, que inclusive fez projetos de motores em V. E alguns historiadores afirmam que por volta de 1890, ele voou num aparelho mais pesado do que o ar. O veículo tinha uma curiosa aparência que lembrava um morcego, e foi batizado de Eole. Adé afirmava que voou por 50 metros no primeiro voo e 100 metros no segundo. No entanto, ele nunca provou essas façanhas perante o público. Mas existe um grupo de historiadores que acreditam em Adé, O que mudaria profundamente a história, já que o suposto voo do Eole foi 13 anos antes dos irmãos Wright e 16 anos antes dos Santos Dumont. O caso é que a Dezer, seu grande influência, levava a ser. E o jovem passou a se interessar na aviação. E se encantou ainda mais com os decemidos inventores que aspiravam dominar os céus. Um grande problema para o progresso da aviação eram os motores. A indústria do início do século XX não tinha tecnologia e ciência para criar mecânicas que fossem potentes e leves ao mesmo tempo. Até então, os aeronautas só conseguiam voar em aparelhos mais leves do que o ar. Ou seja, os balões. Que apesar de conseguirem voar muito alto, não tinha a dinâmica de navegar feito um barco. Que só seria obtido com o dirigível. Mas ainda assim, os inventores queriam conhecer e dominar a técnica do voo. Já que os pássaros, inclusive alguns pesados como águias, gansos e cisnes, não precisam de balões para voar. Levava a ser até que tinha boas ideias para driblar o problema de peso. Mas precisava de capital financeiro. E ele conseguiu isso com o industrial Jules Gastain Bid. Onde fundaria em 1903 a Société Antoinette. O nome da empresa seria uma homenagem à filha de Gastain Bid. E no mesmo ano, levava a ser patente um design incomum. Não tendo nada parecido até então. Uma mecânica com oito cilindros em V. Que ficaria conhecido como Antoinette 8V. Tendo duas bancadas e quatro cilindros em cada lado disposto a 90 graus. Como na maioria dos motores do tipo que são feitos até hoje. A engenharia mecânica da época sabia que para obter mais potência, precisaria aumentar o deslocamento dos pistões dentro dos cilindros. Ou aumentar o número de câmaras de combustão. E na época, o máximo que tinham feito era um motor seis cilindros em linha, que foi inventado pelos irmãos holandeses Jacobus e Hendrik Spiker. Que puseram o motor no carro de corrida Spiker 60 HP de 1903. E seria também o primeiro automóvel com bustão interna a vir com tração nas quatro rodas. Mas o motor de levava-se era quase tão compacto quanto quatro cilindros. É quase porque uma bancada fica um pouco mais deslocada em relação à outra. E isso ocorre por conta do próprio virabrequim. Onde cada moente é ocupado por duas bielas. Dessa forma, um cilindro sempre ficará um pouco mais à frente do que o outro. E aí que vemos uma das genialidades de Leon. Já que o virabrequim é quase do mesmo tamanho de um quatro cilindros, há menos metal empregado. O que se traduz em redução de peso em relação ao similar de oito cilindros em linha. O virabrequim de um V8 costuma ter o plano em cruz, ou crossplane. Onde cada moente fica posicionado em um lado diferente. E para balancear a mecânica, o componente possui contrapesos. A tecnologia empregada no motor surpreende até hoje. Tendo bloco, pistões, coletores e cabeçotes em alumínio. Os cilindros eram individuais em aço e tinham camisas de latão ou cobre. A refrigeração era líquida por meio evaporativo. Condutos feitos em cobre. E seu sistema de injeção era mecânico, não possuindo carburador. Isso mesmo, ele possuía injeção individual para cada cilindro. As válvulas de admissão e escape ficavam do mesmo lado, posicionados na parte interna do V. E era conhecido como sistema em F. A válvula de admissão fica por cima da válvula de escape. E funciona no modo atmosférico, sendo aberto automaticamente pelo vácuo que ocorre pela ação do pistão ao mover para baixo. Já a válvula de escape é aberta no modo tradicional, com comando por vareta no bloco. As câmaras de combustão são hemisféricas e tem uma vela para cada um, posicionados ao centro de cada cabeçote. E o que é mais incrível na mecânica era a sua alta precisão, tendo menos de 0,01 milímetro de tolerância. O que é fantástico para algo feito há mais de 120 anos, não possuindo computadores e maquinários robóticos da indústria atual. E todos os cálculos foram feitos à mão e os desenhos com prancheta e régua. Os motores eram tão precisos que somente a própria empresa era capaz de consertá-los em caso de problemas mecânicos. Originalmente o Antoinette 8V tinha 13.8 litros e potência de 80 cavalos. Apesar do deslocamento ser muito alto, ele pesava apenas 145 quilos. Com o passar do tempo, a empresa passou a dotar outros volumes e soluções que deixavam o motor cada vez mais leve. Levava a sete em obsessão pela leveza e sempre tentava reduzir o peso ao máximo possível. E ele fazia isso através de tentativa e erro, submetendo componentes a testes até quebrarem. Um exemplo hipotético, se uma biela quebrou a um certo diâmetro, ele aumentaria só um pouquinho e submeteria ao mesmo teste. Se não quebrasse, era aprovado. Os motores V8 logo seriam empregados em barcos e corrida, uma competição que já era muito popular na Europa. E o leve e potente motor francês era o preferido, equipando barcos vencedores por todo o continente. A curiosa e altamente refinada mecânica da Antoinette chamou a atenção do aeronauta brasileiro Alberto Santos Dumont, que já tinha batido muitos recordes e recebido muitos prêmios importantes com seus balões e dirigíveis. Mas Dumont queria voar em um aparelho mais pesado que o ar, e que o mesmo pudesse decolar sem depender de artifícios, como a catapulta usada pelos norte-americanos Wilbur e Orville Wright. Dessa forma, o brasileiro adotou o motor Antoinette, na configuração de 8 litros, tendo 110 milímetros de diâmetro por 105 de curso, sendo um motor considerado quadrado, que em teoria deveria ter o mesmo curso e diâmetro. Mas a engenharia tem um grau de tolerância de até 5 milímetros, como é o caso desse V8, e a potência era de 50 cavalos. A mecânica era realmente muito compacta, com 1,12 de comprimento, 63 centímetros de largura e 54 centímetros de altura, e pesava somente 95 quilos, sendo mais leve do que muitos motores atuais e 4 cilindros. O projeto de Santos Dumont era uma aeronave com aparência que lembrava uma ave voando. Esse layout ficaria conhecido como Canard, que é pato em francês, e a invenção foi batizada de 14 bis, ou Oissot de Poir, que significa ave de rapina. E no dia 23 de outubro de 1906, Alberto Santos Dumont realizaria sua maior e mais famosa façanha, voando por 60 metros a 3 metros de altura em Parque de Bagatelle, que fica em Paris, a capital da França. E fez isso diante de centenas de pessoas que ficaram maravilhadas com o feito. E inclusive foi filmado, ou que tira qualquer dúvida a respeito da proeza. E no dia 23 de outubro de 1906, Alberto Santos Dumont, 14 de novembro do mesmo ano, Dumont levaria novamente a sua aeronave em Bagatelle. Só que agora tinha algumas melhorias. E diante de outra grande multidão, voou por 220 metros a 6 metros de altura, consolidando ainda mais o seu feito. Tanto que muitos nem acreditam em AD e nem mesmo nos famosos irmãos Wright, considerando os voos deles como fraudes. Com o sucesso de Santos Dumont, muitos aviadores e aspirantes passaram a empregar motores Antonetti em suas invenções. A empresa também criaria mecânicas para automóveis. E para garantir maior durabilidade, diminuíram o refino da engenharia adotando componentes menos nobres. E o deslocamento era de 7.2 litros e potência de 32 cavalos. Mas isso não era tudo que Antonetti fazia. Já que também decidiram investir em novas configurações mecânicas. E Levava-se criou motores ainda maiores para equipar dirigíveis, simplesmente agrupando motores V8. Ao juntar dois deles na configuração de 13.8 litros, criou um imenso V16 de 27.6 litros e potência de 155 cavalos. Mas não era só isso. A empresa também juntou três deles, fazendo um V24 de 41.4 litros e potência de 225 cavalos. Que sem dúvida foram os primeiros da história nesses layouts. E ainda pretendiam fazer um V32 de 55.2 litros e potência em torno de 300 cavalos. Mas esse nunca saiu do papel. O motor V16 também teve uma versão mais leve para aeronaves. E numa propaganda da empresa de 1917, aparece um homem levando um exemplar nas costas. Que pesava em torno de 100 quilos e desenvolvia 100 cavalos. Uma versão mais robusta do V24 foi empregada em barcos e tinha a potência de 360 cavalos. E mesmo tendo mais de 63.6 litros, pesava 600 quilos. Peso médio de um motor turbodiesel, seis cilindros e média litragem dos dias atuais. Levava-se gastambide também tentar entrar no ramo aéreo. Ainda em 1903, decidiram usar o motor V8 em uma aeronave que planejaram e construíram. Batizado de Aeroplan de Villotran. Já que o invento foi construído na comuna que fica a 92 quilômetros de Paris. Porém, a tentativa foi um fracasso. E após retirar o motor, decidiram queimar a aeronave. No entanto, com o sucesso de Santos Dumont e outros aviadores, reanimaram os sócios e tentaram criar uma nova aeronave. Batizado de Gastambide Mengen. Em homenagem a Jules, que financiou o projeto. E Gabriel Mengen, engenheiro que ajudou levava-se a projetar a aeronave. E felizmente, dentre os dias 8 a 14 de fevereiro de 1908, a aeronave realizou alguns voos com sucesso. Sendo que o mais longo atingiu 150 metros de distância. O piloto de testes da empresa era o Berlatan, que fez muitas façanhas e quebrou recordes com modelos da Antonette. Com as aeronaves, a organização usava a mesma política que fazia com seus motores. Tendo obsessão pela leveza e melhoria sem pensar em economizar recursos. O que deixava os seus produtos mais caros do que a concorrência. A empresa, inclusive, chegou a montar uma escola para aviadores com direito a simulador de voo. Sendo considerado o primeiro da história. Em 1911, desenvolveria uma aeronave, batizado simplesmente de monoplano militar. Com a esperança de obter um contrato com o exército francês. Cuja exigência era que o modelo fosse totalmente feito no país. E tinha de voar por 300 quilômetros sem parar com 300 quilos de carga. Sem incluir fluidos. Há uma velocidade média acima de 60 quilômetros por hora. E ainda tinha de transportar 3 pessoas. O prêmio era uma encomenda de 10 aeronaves mais 700 mil francos. E somas adicionais a velocidades acima de 60 quilômetros por hora. E praticamente todas as fabricantes francesas aceitaram o desafio. O monoplano da Antonette tinha um desenho muito futurista e inovador. Porém, foi um grande fracasso não sendo capaz de voar. Mesmo usando um potente motor de 100 cavalos. Nessa época, a concorrência no ramo de motores para aeronaves era muito forte. E os pedidos da empresa tinham caído muito. E após o fracasso da aeronave militar, acabaram falindo em 1912. Depois que Antonette acabou, Levavassé continuou com seus projetos mecânicos. Mas com a Primeira Guerra Mundial, ele acabou ficando pobre. E faleceu no ostracismo no dia 23 de fevereiro de 1922, aos 58 anos. Quanto a Jules Gastambide, não há informações a respeito do que ele fez depois da falência de Antonette. E acabaria falecendo no dia 11 de abril de 1944, aos 98 anos. Apesar do empreendimento dos sócios ter falido, eles deixaram um grande legado na indústria da aviação e de motores. Sendo que nos anos 10, muitas empresas apostaram no layout de oito cilindros em V. E em 1914, a fabricante norte-americana Cadillac faria um motor de 5.1 litros e potência de 70 cavalos. Conhecido como Cadillac 314. Que equiparia o tipo 51. O primeiro automóvel fabricado em série V com motor V8. E fez um grande sucesso. Mesmo sendo um modelo de luxo, conseguiu vender mais de 13 mil exemplares já no seu ano de estreia. E aos poucos, a mecânica ganharia popularidade no mundo todo. E então pessoal, conhecia a origem do V8? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim vou pedir o de sempre, para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de mecânicas e aeronaves. Como não há vídeos com o Antonette funcionando, vou me despedir com o V8 pioneiro da Cadillac. Até logo e fiquem com Deus!